Sinto o sal no ar, o sangue a correr A eternidade impaciente antes do disparar Não haverá força para te agarrar Se acreditas que vais superar Oh 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 Se faz sentido para ti Não há razão para calar Essa vontade que tens De investir nesse mar Sente o som voar O sangue a correr A eternidade impaciente Antes do disparar Não haverá força Para te agarrar Se acreditas que vais superar Hoje vou correr Vou saltar e mergulhar Toda a nossa força Está no acreditar Hás de ser só tu E o teu respirar Metamorfose de pulmão Uma guerra no mar Sente o som voar O sangue a correr A eternidade impaciente Antes do disparar Não haverá força Para te agarrar Se acreditas Que vais superar Hoje vou correr Vou saltar e mergulhar Toda a nossa força Está no acreditar A eternidade impaciente A eternidade impaciente Antes do disparar Não haverá força Não haverá força Para te agarrar Se acreditas que vais superar Hoje vou correr Vou saltar e mergulhar Toda a nossa força Está no acreditar Hoje vou correr Vou saltar e mergulhar Toda a nossa força Está no acreditar Hoje vou correr Vou saltar e mergulhar Toda a nossa força Está no acreditar Está no acreditar Toda a nossa força 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 Obrigado.